Gente, chegou aqui pra mim Final Fantasy Tipo Zero Pro Xbox One Vamos abrir Vamos abrir aqui Vamos abrir Eu estou jogando esse jogo do momento Que vocês estão vendo aí atrás Na televisão, Ratchet Os mesmos Dos dois últimos Unboxings Vamos lá Abrindo aqui Olha só Final Fantasy Da mesma empresa que eu comprei Drakengard Final Fantasy Tipo Zero Olha só A parte de trás Deixa eu abrir aqui agora O primeiro jogo do Xbox One De 2016 O primeiro jogo do One foi o Drakengard Que eu recebi Há poucos dias atrás Depois eu recebi Depois eu recebi O Lost Planet Depois Hoje O jogo do Xbox One Final Fantasy Final Fantasy Final Fantasy Tipo Zero É assim que eu penso É assim que eu penso É assim que eu penso Olha só O jogo que eu penso O jogo que eu vou jogar vai ser esse aqui mesmo Aqui está o código Podemos de Final Fantasy XV E aqui o jogo Final Fantasy XV A capa de disco O jogo E o Jogo Final Fantasy Tipo Zero Bom gente Obrigado por assistir Esse jogo é Rádio Senti Clank Mais uma vez falando O primeiro Do Playstation 2 Que é masterizado No Playstation 3 E esse aqui O novo jogo Do Novo Novo jogo Gente Obrigado por assistir Espero que você comente Que você goste E até o próximo vídeo